Bom dia, galera! Olha só, acabei de acordar. Hoje por aqui teremos um conteúdo diferente. Vocês vão acompanhar a minha rotina dentro de casa, cheia de compromissos e de quarentena. Um day vlog super especial, então vem comigo, vai ser super divertido. Meu dia já começa com a minha aula de inglês. Eu tenho uma horinha e eu vou começar a minha aula com a minha professora. Vamos! Galera, agora depois da minha aula de inglês eu vou o quê? Fazer um rapzinho aqui, vai tomar meu café da manhã e vou subir pro meu treino. Boando, porque aqui é tudo na correria, que eu não sei viver sem uma aventura. Sem uma correria, sem uma rotina intensa. Vamos queijo! Acabei de treinar. Olha a situação do pinotão. Não dorme no dia e eu já fiz um tratamento de coisa. Se você está preparado para acompanhar mais metade do meu dia, agora eu vou almoçar. E daqui a pouco eu vou me arrumar, porque na parte da tarde tem muitos joios. Vamos que vamos! Acabei de almoçar, já estou subindo para fazer a minha maquiagem e o meu cabelo. E vocês vão acompanhar esse processo, porque olha só, o meu estúdio montado aqui em casa já está todo preparado, porque eu começo uma gravação às duas da tarde. Vem! Vou começar a minha make usando a minha base incrível, que eu adoro. Na verdade é minha, porque eu me aposseio, né? Mas é da Maybelline, maravilhosa. Super Stay. A minha cor é a 120. E, gente, ela tem 24 horas de duração. Ou seja, eu vou passar ela agora. E se eu tiver mais uma gravação amanhã, ela vai estar intacta na minha pele. E olha só, alta cobertura, meus amores. Alta cobertura. Vou usar agora o Eraser, que é multi-uso, gente. Vou usar aqui na minha leira. Vou rodar mais. Tem que sair bastante aqui na esponjinha, ó. Olha aqui. Vou aproveitar pra esconder a olheira, iluminar aqui a minha testa, iluminar o nariz e aqui o teixinho, que eu também gosto. E esse é o Rápis Nude Color Essential da Maybelline. Na linha d'água, fica perfeito. Dá um mega destaque. Pra deixar de ficar. Hora da máscara de cílios. Gente, Lash Lift. Dá o efeito de cílios postiços nos cílios. Vocês têm noção? E vou mostrar pra vocês como o efeito de Lash Lift é perfeito. Eles têm aqui, ó, esses dois, né? O Lash Lift é a prova d'água, que é o Hydrofuge e o Lash Lift normal. Isso é a prova d'água. Gente, é tudo. Vou mostrar aqui pra vocês um olho com aplicação de Lash Lift e o outro sem. A mudança é impressionante. Espera aí. Quem já que sou, tem só uma olhada. Olhe o olho direito. Olhe esses cílios, Brasil. Olhe aqui. Sem o Lash Lift. Pronta pra passar no outro olho e brilhar com o Lash Lift. Agora estou aqui, correndo pra fazer o meu cabelo, que já está quase na hora. Ficou bem rapidinho. Já estou bem acostumada. Vamos que vamos. Esse lado já está tudo pronto. Prontíssima, vamos pro job. Ai, finalizei o dia de gravação por aqui. Gente, muitas horas, hein? Já estava com saudade de ficar na função muitas horas. Porque um estúdio de gravação ou filmagem leva de 6 a 12 horas, tá? Só pra vocês saberem. É uma rotina bem intensa. Então agora eu venho acompanhar comigo eu limpando a pele, tirando essa make e tirando este cabelinho aqui que já tá dando a cor o quê? Tá me sujo. Ai, muito bom. Ó, gente, é isso. No meio da minha rotina corrida. Mesmo que de casa sobra um tempinho por dentro da vida, me dá um cheiro. E ele pode, porque assim, olha a make. Tá intacta, tá? Eu tô com essa make antes de manhã. Espero que vocês acompanharam. E olha isso. A pele tá perfeita. O glow tá mara. E o batom segue intacto. Eu tô impressionada. Mas, como uma pessoa que cuida muito da pele, eu cuido muito da pele. Já falei, né? Então, eu agora vou tomar o meu banho depois disso. E tenho que retirar a make. Porque amanhã tem mais um dia intenso de trabalho. E eu vou precisar fazer mais um make toda essa rotina que vocês acompanham. Então, agora eu vou tirar a minha make com a minha água micelar. E lá vamos juntos. Chegou o fim do meu dia. Confesso que eu precisaria ter mais horas no meu dia. Mas, espero que vocês tenham gostado de acompanhar. E é óbvio que eu não ia deixar vocês sem zantar, né? Sem acompanhá-los. Para hoje, preparei uma comida japonesa. Não eu. Mas era que coisa linda. Agora, assim, devidamente de banho tomado, pijaminha quentinho. Estava precisando renovar as energias para conseguir descansar, ter uma boa noite de sono. E antes de dormir, vou compartilhar aqui com vocês algumas das coisas que eu costumo fazer antes de dormir. Ou quando eu tenho tempo de fazer na parte da manhã, quando eu não tenho muitos compromissos. Para começar o dia. Então, é muito gostoso. Tudo transforma, assim, a minha noite de sono, o início do meu dia. E é essencial. Muito maravilhoso. Vem acompanhar um pouquinho. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um dia aqui comigo. O dia por aqui é sempre bem intenso, né? Mas foi uma delícia compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E agora, é só agradecer pelo dia maravilhoso que eu tive hoje. E pedir para o Papai do Céu para que amanhã eu tenha muita disposição para ter mais um dia incrível. E levar muitas coisas bacanas para vocês através das redes sociais. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.